Olá, esse é o Momento Eleitoral da Escola Judiciária Eleitoral do TSE. Hoje recebemos Marcos Carvalhedo, analista judiciário do Tribunal Superior Eleitoral, para conversar sobre propaganda eleitoral. Marcos, o que é e para que serve a propaganda eleitoral? É aquele momento em que o candidato procura convencer o eleitor de que ele, candidato, é a melhor opção entre diversos candidatos. É um momento realmente decisivo da corrida eleitoral. E essa propaganda, ela começa, de fato, no dia 16 de agosto desse ano. E se o candidato pratica algum ato de campanha antes desse período, o que acontece? É possível praticar alguns atos de campanha antes desse período. O artigo 36A da Lei nº 9.504 declina exatamente quais são esses atos permitidos. Ainda que a lei traga, elenque esses atos, o candidato não pode, em hipótese alguma, pedir explicitamente o voto. Muito embora ele possa divulgar a sua candidatura, terá que fazê-lo de uma forma que ele não explicite o pedido de voto. Agora, Marcos, a legislação eleitoral que trata sobre propaganda eleitoral, ela é estática ou sofre alterações significativas entre uma eleição e outra? De uma eleição para outra, sempre há uma mudança. Então, é sempre no intuito de modernizá-la, de trazer benefícios para a população. A gente sabe que o processo eleitoral, que a propaganda é algo que não pode ser deixada de lado, faz parte do processo eleitoral. Mas nós temos que compatibilizá-la também com outros bens jurídicos importantes para o cidadão. Agora, para 2018, a gente teve alguma mudança significativa na lei? A legislação anterior permitia a utilização do carro de som de forma isolada. Veja, o candidato, ele podia contratar um carro de som e esse carro de som saia pela cidade, tocando lá o dingo do candidato, enfim, fazendo a propaganda do candidato. Então, Henrique, agora a propaganda em carro de som só é permitida em passeatas e carreatas. Muito obrigado pelas informações, Marcos, e também pela participação no momento eleitoral. Eu que agradeço. Obrigado.